Preço baixo, variedades, agora tem um nome! Passo a passo calçados, as melhores marcas e os modelos mais cobiçados do momento! Calçados masculino, feminino e infantil, com as melhores formas de pagamento! Passo a passo calçados, passa lá que tá barato! O comercial Santarém conta com a maior linha de ferragens e ferramentas, tintas industriais e solventes da marca Brasilux. Tudo em materiais elétricos para alta e baixa tensão. Correias de todas as medidas, óleos e lubrificantes, panelas de vários tamanhos, Lonas para garimpo, comercial Santarém. Fotos e relatos! Acabou! Olha só o negócio seguinte, eu vim falar de algo, cara do céu, como que tem gente burra, burra, burra! Aqui na nossa cidade de Peixoto de Azevedo, vou falar sobre a polêmica que deu aí na última Rainha do Rodeio. Deu aquela lambança, aquela confusão, deu toda aquela situação que aí pessoas saíram lesadas, outras saíram ridicularizadas e toda a organização do Rainha do Rodeio saiu no descrédito. Mas como eles não se manifestaram através de rede social, site, TV, rádio, falando o que aconteceu, eu vou aqui explicar pra você que ainda tem dúvida do que aconteceu nessa Rainha do Rodeio de Peixoto de Azevedo. É simples, é rápido a conversa. Ah, mas lembrando, não teve maracutaia não, viu? O negócio foi, sabe o quê? Burrice! É isso mesmo, foi burrice e incompetência da parte de quem estava organizando. Maracutaia não teve, esquema não teve e a pontada dedo diz que me diz que não teve. O que aconteceu foi simplesmente burrice! Olha só, vou falar pra você como que foi. A primeira colocada, ela ganhou a Rainha do Rodeio, aí a segunda colocada também, aí na terceira colocação, duas empatadas na pontuação. Automaticamente, antes deles disputar o terceiro lugar, coroaram a quarta colocada, que foi a Luele. A quarta colocada ficou aqui, ficou a primeira, segunda, duas em terceiro lugar e a Luele na quarta. Aí foram para a disputa, aonde o povo escolheu. E nessa disputa estava terceiro lugar, disputando terceiro lugar. O quarto colocado já estava com a Luele. Aí, vai lá meu povo, é essa daqui! É essa daqui, a maioria! E aí, essa aqui ganhou terceiro lugar. Automaticamente, essa daqui ia pular pra quarto. Mas como no quarto já tinha a Luele, ela pulou pra quinto. Tá começando a entender como foi a situação? Tá, 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 tá! Então, beleza, bora continuar. O raciocínio dessa organização foi tão lenta, quanto o da menina que se foi lesada, que de terceiro lugar pulou pra quinto. No outro dia que ela foi perceber que não, que se de terceiro ela perdeu a terceira colocação, então o dela era a quarta colocação. Automaticamente, a Luele ia pra quinto. E aí que deu toda essa situação, já tinha dado a faixa e o dinheiro pra Luele. Ligaram pra ela, pedindo a faixa para entregar para a outra. E ela, na maior das intenções, achando justo que realmente ela saiu em quinto lugar, não foi em quarto, foi um erro da organização. E ela pagou pelo erro da organização. Devolveu a faixa, coisa que eu não fazia. Eu não devolvia a faixa e ainda ia para a festa com a faixa e subia no palco lá na hora de rodar o bingo. Então, meu povo, entendeu como foi toda a situação? Foi isso. Não foi maracutaia, não foi mandada, não foi que ganhou o que eles queriam, realmente ganhou quem o povo quis. Mas o erro foi que coroaram a quarta lugar antes de desempatar o terceiro lugar. Um abraço muito especial para todos vocês que acompanham nossos fatos e relatos. E em qualquer momento estaremos de volta com mais um assunto polêmico. Comercial Santarém conta com a maior linha de ferragens e ferramentas, tintas industriais e solventes da marca Brasilux. Tudo em materiais elétricos para alta e baixa tensão. Correias de todas as medidas, óleos e lubrificantes, panelas de vários tamanhos, lonas para garimpo. Comercial Santarém. Preço baixo, variedades, agora tem um nome. Passo a passo calçados, as melhores marcas e os modelos mais cobiçados do momento. Calçados masculino, feminino e infantil com as melhores formas de pagamento. Passo a passo calçados, passa lá que tá barato.